Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Capital Slab aqui no canal do Waka Mais, que é um prazer ter vocês comigo, estamos muito bem obrigados, tivemos um lucro aqui de quase 10 milhões no último ano, muito dinheiro tá galera, contudo nós estamos concorrendo por todos os lados e incrivelmente o cara que eu achei que ia dar, está dando mais dinheiro agora, por enquanto ele não está dando tanto dinheiro assim, que é a parte dos nossos seguros né, e não está dando tanto dinheiro assim porque nós temos um concorrente que o Gustavo Leonardo na parte que entrou na parada né, na parte de computadores e destops e coisas desse tipo, nós também estamos ganhando bastante dinheiro aqui né, mas o enorme problema desse lugar é que nós temos um concorrente direto aqui, cadê ele, cadê ele, cadê o concorrente direto aqui, na verdade a gente tem mais de um concorrente direto tá galera, mas eu vou falar só do Metal aqui que também está vendendo dois dos três produtos nós vendemos, ele vende dois tá, então nós temos esse problema aí, galera, eu tenho uma grana aqui, e eu pretendo reformular nossa produção aqui e construir mais um centro de pesquisa se possível, eu vou fazer isso aqui rapidinho e eu já volto para mostrar como que é essa reformulação tá, um segundinho, ok galera, olha só, o investimento que eu tive que fazer foi pesado tá, não foi um investimento barato não, eu tive que fazer duas fábricas grandes e um armazém, então foi duas fábricas médias perdão, então foi um investimento aqui de praticamente 5 milhões né, só que agora eu centralizei de onde eu vou comprar meus produtos, basicamente isso, então deixa primeiramente esses itens aparecer aqui, deixa eu soltar aqui um pouquinho, vou ter algumas mensagens de vídeo aqui, alguns problemas, perfeito, eu sabia que isso ia acontecer, essas coisas aqui aparecerem para serem vendidas, cadê, 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 ok, apareceu aqui, apareceu lá, perfeito, ok, a primeira coisa vendas internas para grupo perfeito não precisa ser tão caro assim eu vou vender isso aqui por 30 vai 30 é bom preço não oito vezes mais né oito vezes é muita coisa cinco vezes mais tá mais que o suficiente e as impressoras aqui também eu vou vender aqui por por 80 uma coisa assim vendas internas e para o grupo e aqui vendas internas para o grupo perfeito então o que que acontece agora eu vou armazenar essas coisas aqui também vendas internas tô vendendo aqui de 250 você ainda é um pouco mais barato vamos continuar vendendo aqui de 200 e aqui eu vou vender aqui de 300 basicamente eu quero que cada parcela da minha cadeia de produção faça um lucrozinho tá galera é por isso então aqui eu vou vender isso e aqui eu vendei impressoras e aqui eu vou comprar meus celulares vamos centralizar essa essa compra aqui deixa eu fazer isso rapidinho os produtos aparecerem aqui uma gás apareceu já tem alguma coisa estocada perfeito apareceu ali tranquilo então o que que eu vou fazer agora agora eu vou diminuir o preço aqui tô vendendo a 21 aqui eu vou vender a 40 perfeito somente vendas internas e para o grupo e aqui a mesma coisa 81 vou vender isso aqui a uau isso aqui não vai dar para ter muito lucro não na verdade 81 tá muito caro essa impressora eu vou vender a 50 aqui vai 50 e aqui a 80 vai ser alguma coisa assim perfeito então agora eu tenho impressoras aqui e aliás perdão eu tenho impressoras celulares e computadores centralizados numa warehouse e eu aumentei a produção disso que que acontece galera eu posso usar depois futuramente um warehouse para vários várias fábricas eu quero centralizar essa produção eu quero que toda minha produção vá para warehouse e os varejos e a parte de varejo compre da warehouse essa esse é o pulo do gato tá eu quero que a parte de varejo compre a do da warehouse tá é basicamente isso então agora que que eu vou fazer aqui onde provavelmente toda a produção acabou quebrando eu vou colocar aqui vou colocar o warehouse only vou colocar que eu quero comprar das warehouse impressoras aqui mobile eu quero comprar de cá no segundo andar aqui o mobile eu quero comprar aqui os desktops eu quero comprar aqui aqui acabou faltando um né colocar aqui então eu quero um setor de compras e um setor de venda vamos ligar aqui perfeito e essa compra que eu quero comprar impressoras que faltou nesse andar e nesse andar aqui desktop também de novo eu não quero comprar direto da fábrica comprar da warehouse importante isso aqui eu quero comprar impressora da warehouse e o mobile eu quero comprar também da warehouse a nossa na nossa outra fábrica na nossa outra sessão de vendas aqui mesmo esquema eu vou fazer impressoras e mobile perfeito eu vou abrir eu tenho eu tenho condições de fazer mais um andar isso aqui tá errado definitivamente tá errado é esse andar aqui foda gastei dinheiro à toa mas tudo bem isso aqui também aqui foi desktop impressoras e mobile né aqui eu quero mobile impressoras e desktop será que dá para fazer outro andar eu acho que dá eu acho que dá sim vou fazer mais um andar aqui e aqui eu quero então basicamente o que está acontecendo aqui que eu estou fornecendo o máximo de produtos para o mercado possível tá galera basicamente o que está acontecendo é isso eu acabei de fazer um investimento bem alto foi um investimento bem pesado não sei se foi a melhor coisa a se fazer nesse momento mas mas está feito Tá aí 30 mil, perfeito Tô tentando fazer advertising em lugares diferentes Vamos soltar aqui um pouquinho Deixa só os produtos chegarem aqui Estão chegando devagar Eu vou ter que ajustar o preço dessas coisas Eu não acho que o preço seja esse Estou vendendo 750, é isso mesmo? Uau, sério? Vários lugares quebrados, vamos ver Faltou aqui Aparentemente faltou Aqui e aqui, perfeito Vamos ajustar isso aqui então Impressoras daqui E mobile daqui, perfeito Agora sim, fornecimento pra esse andar Voltou ao normal Consertei tudo Aqui consertei Esse lugar aqui começou a ter algum prejuízo Porque eu fiz um investimento muito grande lá, né? Então é normal que isso aconteça Vou soltar aqui o tempo um pouquinho Faltou um centro de pesquisa, né galera? Infelizmente não vai dar pra fazer o centro de pesquisa agora Vou precisar de grana Eu tenho que também manter um certo caixa Caso eu tenha que transferir dinheiro pra cá Lembrando, tá galera? Que eu aumentei a quantidade de gasto em advertising E eu pretendo aumentar mais Porque senão nós não seremos competitivos suficientes Pra não perder market share pro Gustavo, tá? Então isso vai ter que acontecer Não tem muito o que fazer E quem vai segurar esse gasto ali Esse investimento na parte de seguros Vai ser essa nossa rede aqui De celulares, computadores e tudo mais Agora galera, o negócio tá bonito, tá? Agora tá bem bonito Porque eu vou até aumentar o treinamento dessas fábricas Porque essas fábricas eu pretendo manter elas até o final do jogo Então eu posso aumentar o treinamento E isso aqui tá ok Vou aumentar aqui um pouquinho A demanda é bem alta, o fornecimento é baixo Uau, uau Eu não estou conseguindo comprar a quantidade que eu estou vendendo Repara, o meu storage aqui, que é o estoque, né? Eu praticamente não tenho nada em estoque Não tô conseguindo manter Uau Então ok Vamos ver qual que vai ser o efeito disso aqui Eu já volto com vocês rapidinho Ok galera, nosso lucro já começou a subir de novo, tá? Eu não sei se vocês se lembram Mas essa loja aqui, ela tava com prejuízo de quase meio milhão, né? E ela já tá lucrando ali de novo O que que isso significa? Significa que nós estamos fazendo lucro Esse é o ponto principal E significa que provavelmente nós vamos destruir o market share Dos computadores aqui do Sr. Metal, tá? Afinal de contas, nosso computador é melhor Vou até olhar aqui nos produtos Olha só Nosso computador, ele tem a qualidade melhor Eu tenho praticamente o mesmo tanto de marca que ele E agora nós podemos fazer um preço um pouco melhor Na verdade eu vou diminuir esse preço aqui Vamos pra 700 aqui 702, tá perfeito Vamos pra 702 porque eu quero Destruir o mercado do metal Não sei se vai ser possível Porque eu acho que eu tô no meu limite aqui Vamos deixar aqui em 725, vai Não estou vendendo em nenhuma outra cidade Então não adianta eu olhar Nas impressoras O metal parou de produzir Parou de vender impressoras Uau Isso é uma bela notícia Na verdade isso é uma notícia magnífica O que que isso significa? Significa que agora o geral da cidade é 62 E nosso geral ali Estava em 78 Eu acho que eu posso aumentar bem o preço aqui Diminuir um pouquinho Perfeito Esse aqui é um valor maravilhoso Não vou fazer muito dinheiro com impressora agora Tá, esses caras não conseguem produzir impressora mais Por algum motivo Isso é bom E os celulares estão 58 de 49 Eu posso aumentar o preço um pouquinho também Eu vou aumentar porque eu preciso lucrar Um pouquinho mais Preciso de uma margem um pouco mais esticada De lucro aqui, tá Vamos pra isso aqui Acho que tá em quanto mesmo o celular? 49, ok Acho que esse preço aí tá ok Perfeito E o que eu vou fazer agora, galera? O que que eu vou fazer a mais aqui? Eu vou aumentar ainda mais o investimento Em marketing da nossa seguradora Por que? Ela tá fazendo dinheiro mensal, tá? Se ela tá fazendo dinheiro Quanto mais dinheiro ela faz Mais dinheiro eu invisto Nesse momento eu estou fazendo 158 mil mensais de gasto em advertising E eu posso meio que dobrar esse valor, tá E eu vou fazer isso Porque senão nós não seremos competitivos Um segundinho Eu vou em cada coisinha Só pra mostrar o que que eu vou fazer pra vocês Cada coisinha desses aqui Eu vou passar aqui pra 50 Tá 50 Cada coisinha desses Já volto, galera Um segundinho Galera Eu fiz, tá O ajuste do marketing Eu peguei um milhão do setor de seguros lá Vou fazer uma coisa arriscada aqui Eu vou colocar mais um centro de pesquisa E o que que eu quero com esse centro de pesquisa? De novo, né Unidade de pesquisa aqui De produto Perfeito, perfeito, perfeito Eu não quero tecnologia Eu quero exatamente produto Interessante ter Eu vou colocar isso aqui Eu não tenho dinheiro pra... Uau Ok Deixa eu contratar o pessoal aqui da comunicação Vou contratar o máximo aqui E esses caras Eu vou começar a pesquisar sobre mobile E eu vou pesquisar aqui por Um ano, 18 Vou perder 5 pontos em 2 anos Uau Por 2 anos, eu acho Por 2 anos Não gosto do 2 Porque a gente vai ter em 95 Por um ano, vai Por um ano Eu adoraria conseguir colocar mais um aqui Mas não vai ser possível Então, ok O investimento em pesquisa tá aqui Por enquanto Eu gostaria de colocar mais setores de pesquisa Por enquanto eu não tenho grana E agora eu vou ver como que nossas lojas vão se comportar Como que nosso lucro vai se comportar E é isso, tá Já volto com vocês Galera, tem mensagem pra gente Olha que maravilha Nossas impressoras Acabaram de subir De patamar Isso é muito bom Tipo, muito bom mesmo Em mais algum tempo Os destops estarão prontos aqui O que eu vou fazer agora Galera, é o seguinte Nas impressoras Eu vou finalizar essa pesquisa aqui Eu vou começar a pesquisa por ela ainda Melhorar a qualidade dela Mas por um ano só Meio que pra terminar junto com os destops Vai ser um pouquinho depois Tentar mais ou menos junto Assim nós estaremos aumentando a qualidade dos dois produtos de uma vez só Eu tenho uma grana aqui Eu tenho uma grana aqui E eu tenho cinco slots aqui Eu quero usar esses slots Vou colocar a unidade de pesquisa aqui também Vocês já vão entender o que eu vou fazer Talvez vai demorar demais Vamos testar aqui Quero contratar esses caras aqui E aqui eu quero pesquisar um novo produto Que é o Cameraphone Uau Onze anos é muita coisa Onze anos é muita coisa Não vou fazer isso não O que eu vou fazer é conectar todo mundo aqui Oh crap Eu tô fazendo um caquinha aqui Eu acho que eu tô fazendo um caquinha aqui Mas tudo bem E você aqui também Perfeito Mobile phone Eu não quero finalizar Nossa meta de tecnologia é bem baixa 34 só Ah porque eu fiz caquinha né Eu vou ter que finalizar Eu perdi tempo aqui infelizmente Eu realmente perdi tempo Então o que eu vou fazer aqui é começar Quem está pesquisando isso ainda Você né Vou finalizar também Perfeito Agora eu vou começar Pelo mobile phone Eu fiz caquinha Total caquinha tá E por um ano nós vamos aumentar em 21 Eu vou deixar todo esse centro aqui Melhorando Nosso mobile phone Pronto Agora isso aqui tá ok Vou colocar um treinamento desses caras Eu fiz caquinha total ali Vou colocar o treinamento desses caras Porque eu reajustei enquanto eu estava pesquisando Isso não é uma boa ideia O jogo não entende que é uma boa ideia Pelo menos E aparentemente galera Nossas fábricas estão em 100% Tá vendo E nosso armazém aqui também Ele tá tentando sustentar a produção dessas coisas Eu poderia aumentar a produção Eu poderia aumentar a nossa produção Isso não seria problema Contudo Eu estou um pouco recenhoso De que em algum momento Esses caras podem parar de suprir O que a gente precisa E se ele parar de suprir o que a gente precisa Nós não teremos produtos para colocar no mercado Nós vamos começar a tomar um certo prejuízo E além do mais Se nós olharmos aqui no computador A coisa que é mais cara Para a gente importar É o famoso CPU CPU é extremamente caro E CPU A produção é simples A produção do CPU não é complicada Se nós viermos aqui No guia do produtor Perfeito E viermos aqui em computadores E clicar aqui em CPU CPU é feito de silicone Eu só preciso de um item Para produzir CPU E além do mais Silicone é feito de silica Então basicamente o que eu tenho que fazer Eu tenho que ter Uma Um setor extrator Para pegar a silica do meio Então a qualidade dele em 50% Manda na qualidade do silicone Contudo a qualidade do silicone Em 50% Em 5% Manda na qualidade do CPU Então quem vai mandar de fato Na qualidade dos meus CPUs Nada mais é Do que A minha técnica de produção Os meus CPUs Não serão tão bons Quanto os CPUs Que eu consigo Comprar Do mercado Contudo Nossa técnica de produção De computadores Já está alto o suficiente Para dar aquela segurada Por que eu estou dizendo Tudo isso galera Eu pretendo Achar Até colocar aqui Na parte de mineração Eu pretendo achar Algum lugar de silica Que não seja tão caro Aquilo ali é bem caro Esse aqui é um pouco mais barato E provavelmente O meu próximo investimento No setor industrial Aqui Vai ser Na extração de silica Na transformação de silica Em silicone E na transformação de silicone Em processadores Basicamente isso Eu acho que Aquele de 11 mil lá É o mais barato Esse aqui Provavelmente é o mais barato Só que Não se engane galera Está escrito 11 mil ali Mas para eu começar A extrair isso aqui Eu vou gastar ali 14 milhões Eu falei 11 mil 11 milhões Eu vou gastar na verdade 14 milhões Então provavelmente Vai ser isso aqui Eu vou precisar de pelo menos Uma fábrica pequena Para produzir silicone E silicone E silicone transformar em Transformar em CPUs Então eu vou precisar de pelo menos Uma fábrica pequena Para fazer isso É isso galera E é isso Vamos esperar Vamos ver o que vai acontecer aqui Eu já volto com vocês Galera Viramos o ano Estou com um caixa interessante aqui 6 milhões em caixa Nós fizemos 10 milhões No último ano Nosso setor de seguro Está lucrando No último ano Ele lucrou 1 bilhão e 700 Isso é maravilhoso Ele já começou lucrando aqui de novo Ele está girando caixa Isso é muito bom Quer dizer que nós estamos fazendo Um serviço interessante aqui Só que nosso competidor Ele continua Ganhando market share Tem que ficar muito de olho Nisso aqui Inclusive vamos dar uma olhada Se ele já está fazendo dinheiro Ele é o senhor Cadê? Gustavo Leonardo Ele ainda está No negativo Isso é bom Isso é bom para mim Só que o valor líquido dele Está subindo Para algum motivo Não entendo exatamente como Nosso valor líquido também Eu acho que deu uma subida Foi para 78 milhões Então Já rendeu 50% Em 4 anos Isso é bom E galera Eu dei Eu reajustei vários preços aqui Eu fiz Eu fiz várias coisas aqui Para tentar dar uma controlada Na quantidade de dinheiro Que nós estamos fazendo Eu vou até soltar o tempo aqui Que eu quero ver Quais os impactos disso Eu aumentei o valor do celular Eu coloquei ele ali Estou vendendo ele um pouco mais caro Estou vendendo um pouco mais caro também Inclusive vou aumentar o treinamento Nesses lugares Eu já deveria ter feito isso Eu deveria ter feito isso Perfeito Eu já Eu aumentei alguns valores Principalmente das impressoras Que todo market share é nosso E dos celulares Eu também aumentei Eu posso brincar com esses valores aqui E só ficar de olho na quantidade De venda que eu estou fazendo aqui Repara Nosso lucro já foi absurdo Já subiu infinito E diminuir O preço dos nossos computadores Por que eu diminui o preço dos nossos computadores? Basicamente o que eu quero fazer é Tomar a market share Do metal Ou pelo menos ganhar esse market share Que está livre Tem um enorme espaço livre aqui Está vendo? E repara É o que está acontecendo Acaba que nós estamos ganhando Esse market share Que está livre aqui Está vendo? O metal não está diminuindo Mas nós estamos aumentando Nossa participação aqui Então eu vou deixar Nossa Uau Tomamos todo o market share De celular Exclusive Então isso indica uma coisa Indica que nós podemos subir O valor disso aqui Eu vou subir aqui para 275 Não tem concorrente Está tranquilo então Eu posso subir o valor E de impressora Eu tenho que ficar de olho aqui Acho que a impressora está um pouco caro Acho que a impressora está um pouco caro Ou a gente não está conseguindo Produzir a quantidade necessária Aqui eu vendo 1.600 Conta 3.300 de celulares Aqui eu vendo 840 Conta 940 Talvez nós não estejamos Produzindo a quantidade necessária Para tomar todo o market share aqui Deixa eu dar uma olhada aqui nos seguros Eu aumentei ainda mais o gasto Em Marketing com seguros No último ano 1.700 Nós já estamos lucrando aqui 500 mil Está gerando caixa Isso é muito bom Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais marketing nos seguros Vou linkar outra mídia Que essa mídia aqui tem crescido bastante Vou colocar aqui mais 75 mil Dessa mídia aqui galera Nesses offices aqui Olha só Essa mídia aqui está interessante Ela adianta a empresa Eu sei Eu estou dando dinheiro para outra empresa Eu entendo isso Mas se é bom para mim Eu vou usar Eventualmente Quem sabe a gente não compra essa empresa ainda 78 mil Ok Pode ser Perfeito Então vou aumentar ainda mais A quantidade de gastos aqui nos seguros Está gerando uma boa grana Nós já estamos gastando quase 500 mil Em marketing E agora galera Tem duas coisas que eu posso fazer Eu posso tentar baratear o meu custo Os meus computadores E como que eu baratearia isso? Como eu vou ser para vocês Praticamente 90 dólares de custo aqui Por causa dos CPUs Se eu conseguir descer isso para 10 por exemplo Sei lá Eu estaria barateando isso aqui em 8 vezes Eu estaria economizando aqui Um total de 80 dólares por unidade vendida Eu estou produzindo 8600 unidades Nos últimos 36 meses Significa que eu teria uma economia aqui De Cento e poucos mil É isso? Ok Uma economia decente Uma economia decente Eu só não sei se vale todo o investimento Só não sei se vale todo o investimento O investimento é muito alto Para fazer uma economia só disso Em todos os meses I don't know I don't know É interessante você conseguir um produto Um pouco mais barato Mas em compensação Pode ser prejudicial para a gente Deixa eu dar uma olhada no market share de novo Já está em abril Uau O tempo passa aqui voando Vou dar uma olhada no market share Celulares aparentemente ficou muito caro A gente estava vendendo Tomou todo o market share Mas eu acho que agora ficou meio caro E as impressoras Eu acho que também estão caras Eu vou diminuir um pouquinho O valor desses produtos Impressoras aqui Eu vou diminuir aqui para 235 Perfeito E nos celulares Eu vou diminuir aqui para 200 e 251 Pronto Acho que assim Assim nós vamos aumentar o nosso volume de venda E tomar todo o market share Maybe Maybe Ou talvez a gente só Toma um impacto negativo aqui Na quantidade de dinheiro que estamos fazendo também Pode ser que aconteça só isso É que a quantidade vendida não está mudando A quantidade vendida não está mudando Nossos lucros estão subindo Nossos lucros estão subindo Interessante Ok Tecnologia Desktop Maravilhoso Maravilhoso Só você né Eu quero finalizar esse P&D aqui Vou esperar as impressoras ficarem prontas Cara Isso significa que nossos computadores ficaram ainda melhores É insano isso aqui Insano Totalmente insano Eu preciso de mais armazéns Para que eu consiga escalar essa produção aqui Eu preciso de mais armazéns Isso é um fato Se nossos computadores melhoraram ainda mais A qualidade Significa que eu tenho um spread aqui Para aumentar o preço Certo Deixa eu ver A qualidade do nosso computador é 56 Acho que não está na qualidade final dele ainda Deixa eu até olhar aqui na produção Vou tentar olhar aqui Ah 56 mesmo É isso mesmo Ok Então 56 Versus 36 do mercado Eu estou com qualidade aqui Pontuação geral de 94 Talvez o número de computadores agora vendidos Aumente Nós tomamos mais conta do market share ainda Eu não acho que ele é exatamente o preço Eu preciso produzir mais Eu preciso escalar um pouco minha produção galera Galera Eu vou encerrar esse episódio Porque eu cheguei num ponto aqui Que nós temos que escolher Eu vou verticalizar a produção E produzir silica Produzir CPU Tentar baratear essa produção Lembrando que Extrair silica É extremamente caro É muito caro 15 milhões Para extrair isso aqui É muito caro Ou Será que vale mais a pena Eu esquecer essa verticalização E simplesmente aumentar A minha produção Aqui Ter duas fábricas para computadores Duas fábricas para Para impressoras E duas fábricas Para celulares E além do mais Eu teria que também Ter mais Dois armazéns Então É um belo Aumento aqui O que vocês acham Que a gente deveria fazer Deixa aí nos comentários Tudo bem Vou encerrar galera Eu realmente espero que vocês tenham gostado Mais que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau 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 Tchau